Everton até falou aí, destacou a informação desse acidente que eu vou mostrar pra vocês agora. Foi o caso de um motociclista, um rapaz muito jovem, 19 anos apenas. Ele perdeu a vida depois de bater em um poste na avenida principal aí de Cruz das Armas. Isso foi ontem à noite. Agora tem um detalhe aí, na verdade, vários detalhes, né, na morte desse rapaz. Amanhã, na terça-feira, seria aniversário dele, gente. Ele morava no bairro das indústrias, eu já vi a comoção gigante nas redes sociais. A gente esteve lá e você vai ver agora a reportagem de como aconteceu esse acidente. Na tela. O acidente aconteceu na avenida Cruz das Armas, próximo a um posto de gasolina. Segundo informações, a vítima fazia entregas no momento do acidente. Pra entender um pouquinho melhor o que aconteceu, a gente vai conversar agora com o sargento Geraldo. Sargento, boa noite. O que o senhor poderia nos passar de informações sobre o acidente? Soubemos através dos populares que na avenida Cruz das Armas tinha acabado de acontecer um acidente. E quando cheguei ao local, já se deparei com um jovem ao solo. Samu já estava no local e já tinha constatado o óbito. O mesmo foi identificado comigo, nascimento dos santos. O mesmo estava fazendo aniversário dia 14. Segundo relato, despopular, disse que ele deu uma empinada. Sobrou naquela primeira árvore, deve ter perdido o controle e bateu num posto, chegando a bater num posto. Pelo que eu conhecia ele, ele trabalhava pela manhã na barbearia e quando era noite ele fazia as entregas dele. Levar o sustento, não sei as condições financeiras dele, mas aconteceu essa tragédia aí. Uma tragédia, viu? Minha solidariedade para a família, para todos os amigos. Eu vi que ele morava no bairro das indústrias, inclusive a barbearia que ele trabalhava era lá. Até algumas pessoas conhecidas minhas frequentavam a barbearia do Igor. O bairro inteiro está de luto e há um forte indício, talvez alguma imagem de câmera naquela região possa comprovar essa tese que foi colocada para a polícia. Mas há um forte indício aí de imprudência. A gente sabe, né, meu povo, que quem trabalha com entrega, ganha por e por entrega, né? Então tem que entregar o máximo possível para poder lucrar o máximo numa noite de trabalho. Então provavelmente ele estaria aí em alta velocidade quando perdeu o controle da moto e se colidiu, chegou a colidir aí com o posto e foi praticamente morte instantânea. Uma tristeza, lamentar demais. E só um relato pessoal, ontem eu estava voltando para casa ali no Colinas do Sul e eu vi, gente, olha, vocês que andam de moto, pelo amor de Deus, o rapaz vinha sem capacete, pulando assim, olha, praticamente voando no quebra-mola. Pelo amor de Deus, gente, não foi esse caso, né, porque ele estava trabalhando, mas há aí um forte indício de imprudência, mas pelo amor de Deus, gente, vocês que trabalham aí com moto, vocês que utilizam motocicleta, tenha um pouco mais de consciência pela vida. Pela sua vida e pela vida do próximo, porque se você acerta uma pessoa, se vai passando alguém na rua, entende? Aliás, eu vou até mostrar agora um caso que pode ter sido provocado também por esse tipo de imprudência. 7 e 15. 8 e 15.